E aí, beleza pessoal? Vamos fritar o pneu da moto aqui, o ganhador Ganhador, pode fritar ou não pode? Pode chegar ao palco Esquenta não Tá gravando E ó, modelinho pra você começar Tá, tá nós aqui ó Gabirozinho Gabiroletra chegar Acabou, já não vê porra nenhuma Ó, torou Torou meu pneu, véi Acabou tudo Ó o que que o desgraçado fez Ó, ó o que que o homem fez Foi-se embora o pneuzinho Tá aí Era novo, véi Era novo Vai atrás Ó a traseira da caminhonete aqui pra vocês verem o negócio É assim, é bruto, viu? Aqui não é brincadeira não, velho Ele é sinistro Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Só apagar o fogo Esse aqui não tem bruto Sujou tudo aqui, ó Ô, Pabllo Ô, sujou a moto, hein Sai caralho Pega o fogo aqui, cara O Paulo, eu falei pra ele não estourar o pneu, ele estourou Mas... Tá abrindo a porra aqui, véi Fala aí, ó filho de puta Você sai? Eu sei que sai Sai, sai, tem Que seca Sai, sai o teu pneu, não vai sair isso aqui Fala aí, ó